Entrevistas, Band News FM, Belo Horizonte. Deixou três pessoas feridas, uma delas em estado grave. Não bastasse essa situação, teve ainda o problema, um incidente com o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, situação que a gente trouxe já aqui também. Mas o que impressionou foi mais um acidente no anel e mais uma vez envolvendo esse tipo de veículo, veículos pesados. E o que já não impressiona tanto, os dados que a Band News obteve junto à SEJUSP, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, mostrando um aumento no número de acidentes com vítimas aqui no estado. 4% nesse número e 11% no caso de ocorrências sem vítimas. Vamos lembrar que nosso estado, não bastasse ter uma grande população, uma grande frota, é o estado de maior malha viária do país, uma malha viária das mais questionáveis, ruim mesmo, usando aqui bom português. Vamos falar sobre esse assunto com o Ronderson Queiroz, doutor em geotecnia de pavimentos. Tudo bem, Ronderson? Ele que está com a gente em imagens lá no YouTube. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo certo. Ô, Ronderson, quando a gente pega esses dados aqui, não me surpreende, porque assim, entrando, saindo, sempre tem uma oscilação um pouco para cima, um pouco para baixo, né, nesse número de acidentes com vítimas. Mas o número é muito alto, considerando tudo isso que eu falei. Frota é muito grande, uma malha viária é muito ruim, né, nem na média, né, acima da média uma malha viária é muito ruim aqui em Minas Gerais. E eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, essas condições aqui das rodovias, das estradas, de uma maneira geral. Então, Lucas, todo ano, o que acontece? Você tem a pesquisa da CNT para verificar as condições do pavimento de rodovias no Brasil. Se você pegar esses dados de 10 anos atrás e pegar os dados comparados com hoje, nada modificou. Isso continua no mesmo patamar. Nas rodovias, infelizmente, tem um pavimento muito questionado, ok, o que vem causando vários acidentes. Não só o pavimento, mas questão de geometrias da nossa vida. Minas Gerais é um estado montanoso, o que faz com que nossas rodovias sejam muito sinuosas. Isso é um dos motivos também que, por ser os motivos da causa desses acidentes. Além do pavimento ser bem questionado em relação à sua qualidade. Ronderson, bom dia. Mariana, agora falando com o senhor. Uma vez, em algum acidente anterior aí no Anel, em conversa com o tenente Luiz Fernando, da Polícia Militar Rodoviária, ele que também é comandante do policiamento ali do Anel Rodoviário, ele comentou sobre uma possibilidade que ainda não estava no horizonte, ainda não tinha data para isso, de instalação, de montar ali uma segunda área de escape. O senhor acredita que isso ajudaria a diminuir essas ocorrências? Em qual ponto ali do Anel ela deveria se instalar para realmente ser efetiva? Então, Mariana, bom dia. A área escape é muito importante para tentar reduzir esse número de acidentes, acidentes grátis. No caso, esse primeiro área de escape mostrou bastante eficiente. Uma segunda área de escape, já no final da descida do Betânia, isso também seria muito importante para tentar reduzir o número de acidentes. Deixar bem claro, só vai reduzir o número de acidentes. Mas o problema do fluxo, o problema do Anel vai continuar. O importante nesse momento, a área de escape, é apenas para reduzir esse número de acidentes, acidentes graves que geralmente acontecem no Anel, igual o que aconteceu ontem. Ô, Ronderson, você comentou sobre a pesquisa da CNT e sempre quando ela é divulgada, a gente esmiúça os dados. Na média, falando aqui de Minas Gerais, aquilo que a gente comentou, né? As rodovias aqui do estado em patamar muito ruim. Quando a gente vai para as rodovias privatizadas, esse número tem uma melhora, mas não é tão significativa, falando aqui de Minas Gerais. Agora, outros estados, se não me engano, Paraná e São Paulo, têm essas rodovias privatizadas melhor avaliadas. Mas, no caso de Minas, parece que nem assim a gente consegue alguma melhoria. O que você pensa sobre essa concessão ou privatização, enfim, de rodovias? Poderia ser um caminho aqui para Minas Gerais? Eu pergunto até porque, no caso aqui da 040, teve essa problemada com a licitação e o próprio trecho aqui do anel rodoviário que é privatizado é acidente todo santo dia. Então, eu sou a favor da privatização das rodovias, mas com uma ressalva. Por exemplo, a licitação tem que ser muito... o edital tem que ser muito bem montado, a licitação tem que ser muito bem feita. O que acontece em São Paulo, o que acontece no Paraná, igual você tinha falado. O problema é que algumas licitações não são muito bem planejadas. E o que eu considero, novamente, a 040, é um exemplo triste de péssima gestão em questão da privatização. Então, eu considero que é um caminho, mas só que privatizar em si não vai te dar qualidade. Você tem que fiscalizar essa concessão. E a concessão tem que te dar o retorno para o usuário. A 040 não dá o retorno ao usuário. Eu te dou um exemplo aqui, no Rio de Janeiro, pelo que eu vejo, pela rodovia do trafego, que está sendo, para mim, um exemplo de concessão, é a 135. Você vê obras de duplicação, a 135, que vai de trígula da 040 com corvelo até montes claros. Você vê obras acontecendo. Ao contrário do que acontece da 040. Eu já morei no interior do Paraná e as rodovias são de excelentes qualidades, as que eu me locomovia. E eu também, eu ia para São Paulo, eu pegava Castelo Branco. É um exemplo de rodovia. Na época, eu pagava um valor considerável, na época, 10,70 cada pedágio, mas a rodovia te entregava a qualidade necessária para você trafegar naquela via. De um quilômetro tinha telefone disponível, caso acontecesse alguma coisa. A rodovia era monitorada por câmeras. Então, a concessão é uma possibilidade, mas tem que se pensar muito bem na montagem do edital para não acontecer o que aconteceu na 040, o que acontece na 040. Ô, Anderson, tem um ouvinte até comentando aqui sobre a 381 e eu queria desmembrar a pergunta aqui em duas. Falar da 381, o caminho para a vitória, que é muito ruim, que é uma novela para essa privatização também. Primeiro, eu queria ouvi-lo sobre isso para depois perguntar sobre o trecho da Fernão Dias mesmo. Pensando nesse caminho para a vitória, uma novela também para conseguir lançar o edital para a concessão e iniciativa privada, a duplicação nem se fala. O que é que lhe parece a situação da 381? A 381, na parte que foi duplicada, é um excelente vídeo. Tem alguns pontos problemáticos, que teve problema no pavimento, problema digital hoje. Mas o problema da 381 é que são obras que vão precisar de muito investimento. Tanto no sentido baladares, principalmente quando você pega a 2.0, no sentido Vitória. Tem que ter muito investimento ali e talvez isso, pelo preço do pé da água, alguma coisa assim, não atrai muito as empresas, porque o número de obras, digamos, caras, vamos falar assim, para transformar essa rodovia melhor e menos mortal, será muito caro, será um investimento muito alto. Então, talvez isso, as empresas meio que desistem. Mas a paga 381, que está duplicada, é um bom trecho. Pois é, é isso que eu ia perguntar. No caso da 381, falando da rodovia Fernão Dias, o trecho entre BH e São Paulo, que está sob concessão, é uma rodovia que, no geral, oferece bons serviços, no caso é a Arteres e a empresa, mas no ano passado, principalmente, muitos acidentes graves registrados, sobretudo ali no trecho de Serra, de Igarapé, Itatiaio Sul, Igarapé, na verdade, Itatiaio Sul, São Joaquim de Bicas também, ali alguma coisa você acha que poderia ser feita também? Bom, para tentar reduzir o número de acidentes graves de forma imediata, a mesma ideia foi feita na rodoviária, você construiu a área de escape, ok? Agora, se você quer resolver o problema, o custo vai ser alto, mas esse custo inicial é alto, mas o custo-benefício é baixo. Por quê? Você vai melhorar a geometria da via, você vai reduzir a inclinação longitudinal da via, então você vai reduzir a possibilidade de um veículo ter pane mecânica, podendo causar um acidente. Então, você pode melhorar geometricamente a via, diminuindo o número de curvas e diminuindo a inclinação longitudinal. Tá certo. A gente segue acompanhando todo esse noticiário envolvendo em rodovias, até porque aqui em Minas Gerais, com uma certa frequência, esse noticiário vem acompanhado de tragédias muitas vezes. E a gente conversou aqui na Band News com o Ronderson Queiroz, doutor em geotecnia de pavimentos. Ronderson, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui. Um abraço. Obrigado a vocês e um bom dia. Obrigado. Obrigado.